Começámos em 2006, eu e uns amigos meus, tínhamos um grupo de humor, que era os Arranhi Pacanherra, fazíamos skets de comédia, mais nonsense, era uma coisa que nós fazíamos mesmo, porque gostávamos de estar juntos e era um pretexto para nos divertirmos, mais do que propriamente para mostrar aos outros. Gravávamos porque se calhar havia ali uma grande influência dos Gatos Durante, que estava muito a bombar na altura, mas nós próprios também já éramos mais velhos, ou seja, influenciávamos-nos obviamente pelo fenómeno dos Gatos Durante, mas já não nos influenciávamos tanto como a geração anterior a nós, que viam aquele fenómeno com 12, 13, 14 anos e achavam uma paixão pelos Gatos Durante, nós já éramos mais velhos quando os Gatos Durante surgiram, tinha, sei lá, 17, 18 anos e portanto aí já temos, além dos Gatos Durante, uma série de outras influências que vieram para trás. Antes dos Gatos Durante tínhamos o Herman e essa se calhar foi aquela influência mais importante que, humorística portuguesa que tivemos para consolidar a nossa persão humorística, aquilo que nos faz rir, aquilo que achamos piada e por sua vez o Herman inspirou-se obviamente também no fenómeno dos Monty Python e portanto vamos todos consumindo uns dos outros de forma gradual, mas não, eu nunca parei, comecei com esse projeto de sketches a fazer vídeos para o YouTube em 2006, só para termos uma noção o YouTube foi criado em 2005, portanto naquela altura o YouTube era apenas uma plataforma que servia para colocar vídeos lá, as pessoas não utilizavam o YouTube para ver os vídeos, as pessoas alojavam lá os vídeos e depois utilizavam o código HTML para fazer ambos dos blogs, que era aquilo que estava a bombar na altura e era aquilo que nós fazíamos, também tínhamos um blog e também acompanhávamos os sketches que fazíamos com material textual humorístico e pronto, o YouTube começa a cavalgar e começa a crescer enquanto plataforma e em 2010 já começam a surgir os fenómenos, sobretudo nos Estados Unidos da América e na Inglaterra e nos países maiores que começam a olhar para o YouTube, sobretudo por causa do fenómeno da rentabilização dos vídeos, como uma carreira, começam a olhar para o YouTube como algo que efetivamente as pessoas podem fazer para se mostrar, como uma montra de lançamento e influenciado talvez por esse fenómeno, decidi criar o meu canal sozinho, também porque nessa altura estávamos todos em universidades diferentes, eu estava em Faro a estudar, o meu primo tinha ficado em Portimão, o outro tinha vindo para Lisboa, o Dino tinha vindo para Vila Real e portanto, era muito difícil nós juntarmos para fazermos os vídeos, os quadros e portanto comecei a não querer parar de fazer vídeos e a única forma de fazer seria fazer sozinho. Também já tinha, era eu praticamente que editava os vídeos todos dos Arranhei para Ganharra, portanto também já tinha esse know-how e esse background de gravar, de ter as câmeras, de filmar, não sei o quê, portanto não me custou tanto, não tive que aprender tanto de usar porque já tinha feito esse trabalho de 2006 a 2010. É errado achar que em Portugal se consegue ganhar substancialmente dinheiro no YouTube fazendo conteúdo humorístico de qualidade e agora estou a ser meio presunçoso a assumir que se calhar o meu tem um bocadinho, mas a menos que a gente consiga alimentar o nosso canal diariamente e se calhar conseguir fidelizar uma franja de público mais fácil de fidelizar e que se calhar está dentro do YouTube por si só, que é o público infantil juvenil, a menos que se consiga alcançar com sucesso esse target, é muito difícil rentabilizarmos aquilo que metemos no YouTube, portanto o YouTube por exclusão de partes só pode servir mesmo como plataforma, como montra de divulgação de algo mais. Eu não sei até que ponto é que é necessariamente assim, quer dizer, isso para mim parece-me que é óbvio, não é? Porque se não existisse o YouTube, nada do resto existia. Eu comecei por fazer vídeos e a stand-up só começou porque alguém descobriu os meus vídeos. Não fui eu que quis ser stand-up com o Medium por iniciativa própria. Eu olhava para aquilo que se fazia no Levanta-Tiri em 2003 e achava que jamais seria capaz de fazer uma coisa daquele género. O Levanta-Tiri foi de 2003 a 2006 e só em 2006, quando o Levanta-Tiri termina, é que é que começa a fazer vídeos para o YouTube com os meus amigos e ali com 15 a 16 anos. Portanto, de facto, agora, à medida que eu fui mostrando que se calhar sou capaz de fazer outras coisas em outras vertentes, seja na escrita de poesia humorística, seja através desses espetáculos de stand-up, o YouTube continua a ser paralelamente a isso a forma mais fácil e rápida e eficaz que as pessoas têm de perceber que é o que eu continuo ativo e que eu continuo a fazer coisas. E, portanto, é como se tivesse uma presença regular na televisão, só que é na internet. Sim, os hábitos de consumo, como eu estava a dizer há bocadinho, os hábitos de consumo da população mudou. Com a vinda da internet, a oferta que a internet contempla é... A televisão não tem forma de competir com a internet de forma alguma. E é um erro a televisão achar que ainda consegue. Já acordaram tarde para o problema, mas paciência, é o problema deles. Portanto, sim. Não, só quando existe algum programa que efetivamente não me interessa, mas raramente vejo esse programa à hora que ele dá. Portanto, se calhar não contribua assim tanto para o esquema de audiências e para eles perceberem se o programa está a ser visto ou pouco visto ou uma pessoa acaba por puxar atrás na boxe ou ver na internet ou vai sempre parar lá mais cedo ou mais tarde. Portanto, há muitos anos que não tenho televisão no meu quarto. Era uma coisa que acompanhava a minha adolescência, mas há muitos anos que não tenho televisão no meu quarto. Já não há nada que a televisão ofereça que a internet também não possa oferecer. Portanto, deixou de fazer sentido. Mas não foi um divórcio intencional. Não foram as novas gerações que disseram Pessoal, não gosto de vocês. Não, simplesmente a internet apareceu. Não é culpa de ninguém. Não são as novas gerações que têm, sei lá, interesses diferentes. A diferença das novas gerações para as gerações antigas é que as novas gerações são novas agora. Porque se as gerações antigas fossem novas agora, era exatamente a mesma coisa. As pessoas são reflexo do tempo em que vivem. Portanto, não é um divórcio. Simplesmente, não há como competir com um meio tão dinâmico e tão abrangente e tão... Há muitos deles que têm exatamente essa iliteracia digital, que são aquelas pessoas que têm uma ineptidão para tudo o que é um bocadinho mais tecnológico e isso vê-se naqueles avós que não conseguem mudar as pilhas do comando ou não conseguem mudar uma televisão, e é uma televisão, para saber agora o que é que é um tablet ou o que é que é um telemóvel com 4G ou o que é que é um computador. Portanto, existe isso, mas também depois existe muito... As pessoas conformam-se e acomodam-se e já estão habituadas a consumir os médias daquela forma. Portanto, se sempre se habituaram a ver televisão e se desenvolveram rotinas nesse sentido, a dada altura já é mais... É, diria, que neste momento as televisões estão a apostar as fichas todas nas rotinas que ainda algumas pessoas vão mantendo, mas essas rotinas, à medida que essas pessoas vão desaparecendo, as rotinas delas também. As pessoas mais novas vão deixar de consumir televisão da forma em que se consome hoje em dia. O rádio não é bem assim, o rádio conseguiu mais ou menos adaptar-se, muito por causa dos automóveis, não é? A gente entra no carro, liga o rádio e as notícias aparecem de hora a hora, ou de meia a meia hora, em função da rádio que nós tenhamos. Portanto, a partir daí acho que não se alteraram assim tanto os hábitos de consumo. No que diz respeito à televisão, as notícias que, além de já existirem canais de notícias 24 horas por dia, em língua portuguesa, esses mesmos canais podem ser consumidos no computador. Portanto, ainda tem que ligar uma televisão para ver a RTP Notícias, ou RTP Treja, ou o que é, por exemplo. Já não preciso de efetivamente ligar esse eletrodoméstico. Jornais, todos eles têm sites, todos eles publicam notícias lá. Mesmo os que existem em formato de papel, também tiveram que migrarem, também tiveram que se adaptarem e que fazerem em formato digital. Portanto, eu diria que as empresas que fornecem os assuntos e os conteúdos noticiosos continuam a existir e é daí que a gente as consome à mesma. A diferença é que consumimos num aparelho diferente. O jornalista, quando o diretor do jornalista, quando o chefe da redação diz que o objetivo da notícia, acima de ser verídico, acima de ser interessante ou pertinente, tem que ser clickable, tem que ser clickável, tem que chamar a atenção das pessoas, é óbvio que ele vai focar-se mais naquilo que pode vender, e mais no aspecto e na estética da notícia, do que propriamente no conteúdo dela. E, portanto, sim, perde toda a credibilidade que tinha conquistado ao longo de séculos através deste... Não soube adaptar. Se calhar somos nós que... Somos nós, enquanto consumidores, que também temos a versão a... Lá está, temos aquela atração pelo abismo, não é? E não podemos deixar de assumir que somos também culpados deste cenário. Mas eu acredito que uma notícia que seja verídica e que seja interessante, não perde protagonismo só por estar na internet e por ser menos clickável. O problema é que... Começou a existir aqui uma relação entre a quantidade de pessoas que frequentam o site e que clica nas notícias, há uma relação direta entre a quantidade de pessoas que visitam um determinado site de um determinado jornal e aquilo que o jornalista, se calhar, leva para casa ao fim do mês. E quando isso acontece é que é muito perigoso. Porque aí o jornalista vai começar a trabalhar para ter mais notícias lidas, para manter a taxa de retenção das pessoas dentro do seu site, para fazer... Vai começar a arranjar mais artimanhas e coisas assim do género, para poder... Lá está, às vezes não é tanto da questão do... Mas é estes nónimos que agora se vê por aí, é os anúncios que a gente tem, que às vezes aparecem... É os 47 pop-ups, é um gajo que tem que ter assinatura para consumir as notícias dentro do jornal. Todas essas coisas. E quando isso assim acontece, é natural que pouco a pouco as pessoas comecem a perder interesse em consumir aqueles serviços noticiosos, porque os salamaleques e os protocolos para consumir essa notícia são muito superiores se calhar a um jornal que te oferece notícias mais sensacionalistas e com um nível de veracidade e de pertinência muito inferior. Preocupa-me. Mas é... É sou humorista. É na sua jornalista. Preocupa-me a mim, mas tenho que preocupar muito mais aos senhores da Cofina. A dada altura a gente tem que escolher as nossas batalhas. Se me preocupa, de facto preocupa-me. Mas a minha função é subir a um palco e fazer as pessoas rir. A função desse gajo é que é efetivamente contribuir para um bom serviço do jornalista e para a população. Ele tem que estar mais preocupado do que eu. Se isto der merda, a culpa vai ser mais dele do que minha. É só sou o palhazinho. Preocupa-me, sim. Sou um cidadão, faço parte da sociedade. Mas, não é? Tentei fazer algum humor com isso. Apesar de se calhar aquilo que ter passado mais como crítica propriamente do que humor. E às vezes as duas coisas andam de mão dada e estamos tão embetidos na mensagem que queremos passar que acabamos por nos esquecer de fazer o humor que é se calhar a parte mais importante desse vídeo. E se calhar esse vídeo peca por essa razão. Por outro lado, teve muitas, muitas, muitas visualizações precisamente por não ser exclusivamente humorístico. Mas, sim. Há temas que são mais... Há alvos que são mais fáceis de chamar à ribalta e de descarnecer do que outros. Esse problema da desinformação é... Tem tantas ramificações e é um assunto tão delicado que não podemos apontar um único culpado e fazer... Estás a perceber? Aqui, no caso desse vídeo específico, havia alguém que disse isto, alguém que fez aquilo e os factos... Era muito mais fácil de dissecar, era muito mais sucinto e era muito mais... Por essa razão, muito mais fora, muito mais fácil de dar a entender às pessoas e daí o sucesso do vídeo. Mas esse problema tem tantas nuances e é tão delicado que tinha que fazer um vídeo de uma hora ou duas. E para fazer um vídeo... E ninguém está... Era um filme. Era uma longa-metragem. Não é um vídeo de internet. Não é uma coisa de rápido consumo. E, portanto, a gente também lá está. E, sim, de facto, preocupa-me. Aos poucos, se calhar, é ir introduzindo esse discurso, essa opinião de que é necessário as pessoas também terem um bocadinho mais de atenção e exigirem dos seus meios de comunicação rigor. Mas eu acho que isso tem sido feito com sucesso. Cada vez que eu falo... Já fiz um vídeo a falar... a cascar no Correio da Manhã. Também foi... Também teve bastantes visualizações. Falar no quão sensacionalista e no quão previsíveis as manchetes do Correio da Manhã são e o quanto o Correio da Manhã banalizou, por exemplo, o verbo arrasar. Sempre arrasar. Não sei o quê, arrasa não sei quantos. Não sei o quê, arrasa não sei o quê. Quer dizer, como se não existissem sinónimos para este verbo e até que ponto é que arrasar... É nitidamente um termo sensacionalista. É nitidamente um disfemismo para uma coisa que aconteceu na verdade. Quer dizer, às vezes é só uma boca que um gajo manda numa rede social e é um não sei quantos que arrasa um não sei o quê. Não, mandou uma boca. Mandou uma boca e nem sequer devia ser notícia. Mas tu, como és um jornal de merda, estás a noticiar sobre isso. Portanto, de facto, sim, faço, mas tente que seja mais humor do que crítica. Às vezes, uma pessoa está tão entusiasmada a tentar passar a mensagem que se esquece de fazer o humor. Mas isso é um erro meu. Isso é uma falha minha enquanto humorista. É na sua crítica social. Eu sou humorista. Acabo por fazê-lo porque se calhar as coisas acabam por sair e porque a crítica social acaba por ser o veículo por onde acaba por passar o humor. Mas eu gostava de ser um bocadinho melhor nesse aspecto. Estou aqui a assumir a minha falha e a minha incompetência enquanto humorista. Por outro lado, o meu sucesso enquanto crítica social. Mas não era assim que é que gostava de me ver. Sim, as duas coisas estão ligadas e não faltam pessoas que dizem que o humor é uma arma e não sei o quê. E de facto é uma arma e de facto se calhar mantém as sociedades mais alerta mas não chega. Tem-se feito montes e montes de rábulos humorísticas na rádio e na televisão e em tudo e mais alguma coisa sobre estas europeias e não é por causa disto que as pessoas vão deixar de ir à praia para ir votar. É muito giro. É muito giro essa visão idílica de que o humor cura tudo e de que o humor vai pôr as sociedades mais inteligentes e mais alerta para os seus problemas. Mas a malta quer é rir. A malta quer é rir. A malta consome esses programas. O gente que não sabe estar as mil e uma rubricas que existem na rádio o tubo de ensai os comediantes que falam todos os sítios mais alguns os vídeos na internet lá está sobre este caso específico agora das europeias estamos a dar este exemplo porque é o que se aproxima no próximo domingo mas não me parece que vá haver uma pessoa que está a ver o programa do Ricardo Luz Pereira e diz hum estava a pensar em ir à praia mas agora como vi o programa se calhar não. quem ia à praia vai à praia e quem ia votar vai votar e as pessoas inteligentes fazem as duas porque é possível fazer as duas coisas no mesmo dia. Portanto eu não sei até que ponto é que existe uma causa e efeito. Esse foi a gozar com o facto dos telejornais terem todos iguais e terem todos as mesmas estruturas mas isto é especificamente em relação aos noticiários televisivos entra o dizer que aconteceu uma coisa qualquer vamos falar com o primeiro-ministro que é o lá está vai ter que dar a cara para a coisa que aconteceu uma vez que era o executivo dele que estava em cargo não e ele relativiza e perde a importância na notícia depois vamos falar para o gajo da oposição que vai dizer que é mais foi basicamente uma crítica e podemos substituir aquela coisa de que estava a falar com qualquer assunto que vai sempre ser igual em todas as notícias em todos os noticiários foi mais ou menos uma desconstrução do quão previsíveis e ridículos se tornaram os noticiários em todo o mundo e não me parece que seja um problema exclusivamente nacional sim, é um template exatamente é mesmo um template exatamente é mesmo um template curiosamente um vídeo que eu acho que está tão fixo e está tão bem feito e teve tanto cuidado a ser feito não foi um vídeo que teve sei lá acho que nas chegou a 40 ou 50 mil visualizações estamos a extrair o que existe do humano para extrair exigem dos próprios jornalistas que eles sejam máquinas exigem dos próprios humoristas que eles sejam máquinas e que todos os anos apresentem um espetáculo super consolidado e uma turnê nacional ou seja cada vez mais é exigido das pessoas que se comportem como máquinas porque cada vez mais as máquinas têm a capacidade de substituir e de fazer melhor ainda com as pessoas portanto sim é natural que haja essa templateização desde os tempos da revolução industrial que ela cada vez mais obvia entre todas as vertentes da sociedade eu acho que cada vez mais isto é uma coisa que é transversal a todos não é exclusiva das novas gerações cada vez mais a gente só retém aquilo que precisa de reter ponto final já era assim no nosso tempo no meu tempo continua a ser assim a gente tem uma educação de autocolismo a gente estuda a matéria a gente faz o teste faz o exame e descarrega o autocolismo volta a enche-lo com a matéria do exame seguinte e muito pouco é aquilo que a gente derretém a gente só derretém aquilo que precisa derreter portanto não me parece que a menos que eles tenham a mesma necessidade de saber como é que as coisas funcionam que eles saibam como é que as coisas funcionam e eu compreendo que assim seja é óbvio que eu prefiro eu quero que eu gostava que a educação fosse mais prática que se calhar transmitisse conhecimentos que de facto a gente precisa de utilizar no dia a dia a mim não me serve ter formação cívica se eu chego aos 25 anos e não sei fazer a merda de um IRS e tantas outras coisas acho mesmo que num estado laico como o nosso não pode haver uma disciplina chamada religião e moral sei lá de facto a educação precisa de ser atualizada mas acho que deve-se dar mais do que nunca a hipótese aos jovens para pensarem por si próprios atribuir-lhes as ferramentas para tal mas privilegiar o pensamento e a autocrítica do que propriamente dar-lhes as bases que nós achamos que vão ser necessárias mas que depois na prática não nos vão servir para nada falas com qualquer pessoa com menos de 18 anos e ele não tem a mínima noção de como é que funciona o paradigma político português o que é que cada partido representa o que é que cada partido defende o que é que é uma assembleia o que é que é um ministério o que é que percebes? portanto a educação tem que mudar mais nesse tipo de bases do que propriamente nos conhecimentos que deviam ser empíricos do que propriamente naqueles conhecimentos que vamos usar para quase nada na nossa vida tipo tudo bem há certa matemática que a gente precisa mas há matemática que a gente nunca vai usar eu não me lembro da última vez que eu fiz uma conta sem ser no telemóvel estou vivo não é? portanto não sei acho que a menos que alguém queira ser professor de matemática nem lhe compensa ter matemática aplicada e coisas do género não sei não sei é obvio que há coisas bacanas de saber mas quando se começa a misturar os números com as letras eu perdi um bocadinho por outro lado é muito importante termos se calhar inglês desde o segundo ano ou do terceiro ano não sei temos que adaptar acho que temos que adaptar o plano curricular em função das necessidades que existem já vimos que o jornalismo não está a informar ou está a informar mal a sociedade já vimos que a educação está a educar mal os jovens para um futuro para a próxima geração não é necessariamente educar mal mas há muita coisa que pode ser aperfeiçoada sim e às vezes parece que não existe muita urgência em mudar isso por conforto por conforto financeiro por sei lá por hábitos acho que cada vez mais as pessoas também vão desenvolvendo ferramentas para distinguir o que é que é fake news e o que é que não é acho que à medida que vão proliferando as fake news também proliferam as formas de nós reconhecermos o que é que é e o que é que não é nós também também não pensamos a partir do pressuposto que todas as pessoas são burras elas também vão desenvolvendo elas também vão desenvolvendo essa capacidade de distinguir as coisas mas sim é óbvio que é sempre importante termos uma sociedade o mais culta e o mais informada possível lá está porque são infos excluídos mas eu acredito que isso é uma questão de tempo estamos nesta fase de transição em que ainda existem pessoas que não sabem mudar as pilhas do comando ou que não sabem meter no teletexte estamos a falar do teletexte e depois temos pessoas que já nascem com jogos com tablets touch e 30 por uma linha portanto enquanto não acabar esta fase transitória vai ser essa a realidade mas a dada altura já não vai ser assim a dada altura as pessoas da minha geração são elas que vão estar vão ser os presidentes e vão ser vão ser igualmente corruptos e vão ser igualmente incompetentes mas essa desculpa da tecnologia já não vai existir propriamente quanto ao facto da oligarquia vivemos hoje financeiramente aquilo que se vivia com exércitos e com espadas há muitos anos atrás quer dizer é a luta pelo poder e quem tem mais vai sempre conseguir ter mais e quem tem menos dificilmente vai conseguir multiplicar o pouco que já tem cada vez mais vão ser cavadas essas desigualdades de facto vamos sempre adaptando os empregos lá está à medida que se vão suprimindo uns postos de trabalho e damos já as máquinas vão sempre se criando outros postos de trabalho as sociedades foram foram evoluindo com base nessa quando se inventaram os carros os cavalos ficaram tristes porque deixaram de ser usados ainda há cavalos quer dizer não foi um bom exemplo mas mas dá para perceber que à medida que uns postos de trabalho vão sendo suprimidos outros onde nascer se calhar é por desinformação mas ainda não estou muito preocupado com a inteligência artificial honestamente mas acho que é mais por desinformação eu não me quero preocupar muito com isso preciso dormir à noite preciso dormir preciso ter a consciência tranquila já não basta as merdas que me apquentam o dia a dia acho que ainda antes de a gente estar preocupados com a inteligência artificial temos que estar preocupados em termos a merda de um planeta para a inteligência artificial terão de carregar as baterias vamos ter a continuar a tratar o planeta como tratamos duvido não vão estar a aproveitar o clima na praia em Carcavelos estou a generalizar é óbvio que se calhar existem lá miúdos com bom coração e com bom fundo e que têm efetivamente a intenção de fazer deste um local melhor a questão é que a dada altura nós estávamos preocupados em ter um planeta bacano para dar aos nossos filhos e aos nossos netos e acho que as pessoas não se aperceberam ainda que a gente tem que se preocupar em ter um planeta bacano para nós não vai chegar aos filhos e aos netos se a gente continua a fazer a merda que está a fazer acho que esse é o paradigma que a gente tem que mudar é passar duas vezes cada vez que a gente espeta com uma beata no coice porque não quer estujar o cinzeiro do carro cada vez que a gente escolhe ir de carro numa distância de 500 metros quando pode ir a pé ou de bicicleta sei lá pequenas mudanças e se calhar e a gente somos o peixe miúdo a gente somos os comandos que pode fazer em relação a isso mas é que eu acho que se de um modo geral a população toda mudar o chip para esta situação e acordar um bocadinho para a urgência que é é uma questão de tempo até por urgência de eleições se os políticos começam a ver que a população está toda muito preocupada com o clima o discurso deles também muda em função disso porque eles querem votos e eles querem manter o tachinho deles portanto não sei não sei